bom voltando depois de um tempinho já se passou aqui as duas horas do que eu ativei o autoclick vamos esperar pra ver se agora ele vai conseguir burlar sozinho o esqueminha do captcha que o captcha tab light e mesmo o pro também está tendo aí então vamos ver, já começou espero que não demore quanto demorou daquela última vez foi quase que no tempo tem que esperar um pouco mais na hora de atualizar a página não passou muito geralmente parece que é nesse meio aí ó que fica legal parece bastante no meio, tá vendo? antes pra mim aparecia muito no canto por isso que eu tentei essas agora acho que vai dar certo um pouquinho a coisa aí ó agora deu certo então ainda continuou né porque eu fiz vários processos mas essa é a única maneira de estar resolvendo aí o captcha beleza então eu volto daqui volto depois pra gente ver se vai fazer de novo né na próxima resolvi também e segue aí ó segue fazendo aí o fazendo aí a mineração né na velocidade de mil hash usando não só o crypto tab light mas também o vpn agora ele vai atualizar de novo só por um desencargo de consciência e tá aí daqui duas horas eu volto pra gente ver se vai fazer de novo né e aí e aí e aí